Vasco com o Evair. Acabou dando certo a tabela, Evair, grande, bola pro Edmundo! GOOOOOOOL! Edmundo do Vasco! Volta o rebote ainda do Edmundo, faz o giro em cima do dedinho, prendeu, brincou e o juiz da pênalti. Nós temos 39 minutos e meio, corre o Edmundo, vai pra cobrança, Regis no gol, de pé direito ele bate! GOOOOOOOL!